Música A gloriosa sinta em mim A voz do Criador Refrigério ela traz É um bálsamo de amor Creio no Senhor Sábio Criador Sinto em mim o seu poder Temer para vencer A palavra do Senhor Desejo sempre ouvir Segurança ela traz E esperança no porvir Creio no Senhor Sábio Criador Sinto em mim o seu poder Quem me fará vencer Meu almeço sempre está Unido ao grande Deus Em justiça e retidão Tô seguindo para os céus Creio no Senhor Sábio Criador Sábio Criador Sinto em mim o seu poder Temer para vencer Amém 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 Amém